Beleza, pessoal, então aqui são outros desenhos, né? Aqui, na verdade, assim, quando eu tava tendo aquela onda de viralizar essa cena aqui, onde o... Onde o bebê Yoda, ele fica me estirando a bolinha do... Da... Aquele... É tipo um câmbio, né, que tem da nave, né? E aí, conforme eu tirava e punha, era como se ele estivesse mudando, o pessoal fez um meme, né? Que é como se ele estivesse colocando uma música. Inclusive, no meu canal tem alguns vídeos que eu mesmo editei, editei, que eu mesmo editei, né? Coloquei. E esse aqui eu ia usar de thumbnail, né? Como se fosse ele, tipo, um radialista, uma mesa de som e um microfone ali, né? Só que acabei não usando, mas tá aí o desenho, né? Pelo menos mostrando pra vocês. Aqui é tipo uma minhoca, né? Tipo, aqui foi, na verdade, um dos primeiros desenhos que eu fiz pelo WhatsApp. Pode ver que tá bem ruim. Esse aqui também é um papelzinho correndo, né? As perninhas dele e tal. Aqui é também inspirado no Mandaloriano. Aqui seria o Mandaloriano mesmo, né? O capacetinho dele e tal. Tá parecendo um capacete dos Cavaleiros Templários, né? Também. Aqui seria ele em cima do... Aquele bicho lá que eu esqueci. Eu não vou lembrar agora o nome do bicho. Mas é... Não sei se é... Acho que é tipo estilo um Dilbeck, né? Acho que é Dilbeck, acho que é o nome dele. E em cima ali tá o Mandaloriano. As perninhas dele montadas em cima do Dilbeck, né? E é isso, galera. Acho que são esses daqui que eu vou mostrar agora, né? Deixa eu ver. É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí tem esses foguinhos aqui, ó. Um foguinho, né? E aí eu vou continuar mostrando pra vocês outros desenhos agora. Só um minutinho. Deixa eu só dar um pause aqui na gravação. Vou editar a partir daqui. Aqui é outro... Outros desenhos que eu fiz aqui nos papelzinhos que tinha solto ali na mesa. Isso aqui acho que ainda é quando eu tinha a loja. Eu tinha uma loja, né? E nas horas vagas eu ficava desenhando. Então tem esse da esquerda aqui que é uma lampadinha, né? Vários movimentos dele. Aí tem um que é um feijãozinho, né? E aí eu coloquei o Wong Feijão. Que é tipo... Tem o Wong Feihong que é um personagem lá da... Da chinês lá, né? Que era um lutador de Kung Fu e tal. Daí tá com o chapéuzinho de chinês embaixo ali. E eu vou continuar mostrando pra vocês outros desenhos agora. Pera só um minutinho. Mais uma editada aí. Mais um corte. Beleza, pessoal. Continuando aqui. Então esse aqui ficou bem ruim. A qualidade da imagem. Na verdade é um taquinho de sinuca. Uma bolinha, um giz. Ali tem tipo um facão chinês e uma... Uma pilha de papelzinho. De papel que tá voando. Ficou bem ruim aqui. Na verdade eu ampliei muita imagem. E se você ampliar muita imagem. Fizer muito isso aqui, ó. Na hora de desenhar. Aliás, fizer um corte aqui. Um cortezinho aqui no meio, por exemplo. Ampliar ele. Na hora que você desenhar vai ficar com essa qualidade ruim. Na hora que você enviar a imagem. Então é melhor deixar mais aberto possível. Esse aqui... É tipo... Como se fosse o Toguro lá do Yu Hakusho, né? Fiz meio correndo também. Aí alguns desenhos aqui. Deixa eu já ir no passo a passo deles aqui, ó. Desenho um bichinho de uma tipo novinzinha. Daí tem... Eu não sei quem que é, mas é o Homem-Aranha da Dipu. Um papelzinho ali subindo, né? E... Acho que aqui é o... Deixa eu ir no último direto aqui, ó. Esse aqui é o último deles, né? Tem o Homem-Aranha ali no sentido de aranha. Tem um papelzinho escalando ali com uma teia. Segurando uma teia da Dipu. Esse aqui que pode ser o... Ah, pode ser o Richards lá. O Homem-Borracha, né? Não sei se é ele, mas enfim. Tem um foguinho aqui do lado. Não sei o que é também, mas bolei na hora. O papelzinho andando. Daí fui fazendo, né? Fui salvando o desenho, né? E fazendo outros em outras poses, né? Tipo um correndo. Outro apontando pra cima e tal. Né? Bem legal. Outro já voando ali. Aí a qualidade dos primeiros já vai caindo. Os últimos vai ficando bom o traço. Os últimos vai caindo a um, agachando embaixo. Aí o outro fazendo tipo um movimento ali que eu não sei o que é. Uma dança. Aqui já é outra coisa, outra proposta. Esse aqui é o último, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O último, ó. É esse aí dos papelzinhos, né? Já tô acabando aqui, beleza, galera? Então aqui, ó. Papelzinho andando. Um personagem que eu inventei que é tipo um skateinho, né? Skateinho com as perninhas e tal. Aí já é o outro dele, né? Talvez no meu model de skate eu use esse desenho aí pra fazer o desenho do meu model. Que eu sou profissional de freestyle também, pra quem não sabe, né? Esse aqui tá bem ruim. Acho que também é dos antigos, né? Um feijãozinho correndo também tá bem ruim. Aqui já tá legal. Esse aqui tá legal. Esse aqui eu gostei. Aqui é o feijãozinho correndo. Fez o lápis ali embaixo. Né? Feijãozinho não. O formato é do feijão, mas é o shapeinho do skate, né? Aquele personagem que eu inventei ali. Aqui é ele correndo. O outro vem andando atrás. E agora eu vou fazer um outro lápis, né? Pra concluir. São três desenhos. Um, dois, três. Concluindo aqui, ó. Então aí já desenhando ali a rodinha e tal. O outro desenhou na linha. Ficou bem legal esse aí também. E é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo seguinte aí. Continuando os desenhos do WhatsApp. Tem mais por aí. Tem um desenho que não é do WhatsApp, né? Os outros todos são. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí. Deixe seu comentário. E até o próximo. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Valeu.